Estamos no outubro rosa, mês dedicado ao diagnóstico e prevenção do câncer de mama. Durante o período, palestras de conscientização são realizadas em todo o Brasil, né? No leste de Minas não seria diferente, né? Claro. A reportagem está aqui. Pode balançar. O mês é dedicado à conscientização das mulheres sobre a importância em diagnosticar o câncer de mama. Em Governador Valadares, a Secretaria de Saúde, por meio do Centro Estadual de Atenção Especializada, disponibiliza o exame de mamografia de rastreamento gratuitamente para mulheres com idade entre 50 e 69 anos que recebem atendimento pelo SUS. Apenas 24% das mulheres atendidas pelo Sistema Único de Saúde em Minas Gerais realizaram a mamografia de rastreamento em 2021. O percentual está bem distante dos 70% recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A dona Ângela sempre separou um tempo para cuidar do próximo, mas sem se esquecer de outras pessoas, ela decidiu priorizar a qualidade de vida dela e zelar pela saúde. É importante, minha filha, e muito importante. Só que nunca sobrou tempo para cuidar de mim. Agora está sobrando, graças a Deus. A dona Antônia tem 67 anos. Veio de São Geraldo da Piedade para fazer a mamografia de rastreamento. Tem a menina da saúde que passa nas casas da gente, né? Aí a gente fala que tem que querer fazer, ela leva lá para o posto de saúde, chega lá, agenda para a gente. Se no exame de mamografia for detectado alguma alteração, a paciente é encaminhada para uma consulta e o médico a encaminha para a realização de exames complementares. Quando o exame está alterado, esse exame é laudado pelas próprias mastologistas que atuam aqui no CEAI, o CEAI vai entrar em contato com essa paciente, já com uma consulta agendada para a paciente vir complementar esses exames, porque somente a mamografia não vai dar o diagnóstico de câncer, ela precisa ter exames complementares que são realizados aqui no CEAI e uma vez definido o tratamento. As mulheres interessadas em realizar o exame devem ir ao Centro Estadual de Atenção Especializada na Rua São João, número 344, no centro da cidade, nos horários entre 11h30 da manhã e 13h30 da tarde. A coordenadora esclarece sobre quais documentações levar. Mulheres de 50 a 69 anos precisam trazer cópia da identidade, cópia do CPF, do cartão SUS, um comprovante de residência, podem estar comparecendo aqui ao serviço de 11h30 às 15h30, procurando o serviço da mamografia, que será realizado o exame, de segunda à sexta-feira. É importante, né, preventivamente, o quanto antes o diagnóstico for descoberto, né? Ah, sim, aí tem chance...